Se há um prêmio por julgar, não, já sei que vou ser eleita Amar não vale o sofrer, não, o verbo amar a razão rejeita Porque a mentira é terra e céu, é o ar que você respira Para nós está na cara, isso não se esconde Nós sabemos onde sua cabeça está Não dá, não sei, não direi isso não E o suspirar vai negar o mal Não o virei, não direi que é paixão Chegou o envio, isso sim é paixão Já é demais, não direi não Me deixei mais, não direi não Em alta voz, não direi que é paixão Seu sábado